Salve galera da Riff Calvete, tudo bem com vocês? Hoje vai acontecer uma live no canal Floripa Riff, está aqui na descrição do vídeo o link direcionando vocês para o canal do Abílio Machado e lá nós vamos contar com a empresa Meu Filtro onde a live vai ser exclusiva falando sobre qualidade de tratamento de água e o bacana é que a galera aqui da Riff Calvete que participar lá vai ter um cupom de desconto para comprar algumas coisas lá no site de ionizador por exemplo, vai estar um preço bem atrativo então aguardo vocês lá na live, o link está aqui na descrição do vídeo aguardo vocês lá e já deixe lá no chat pessoal um likezinho e deixe também os comentários se na hora da live nós vamos ver a dúvida de vocês lá então quem tiver dúvida aí com tratamento de qualidade de água deixe os comentários lá no chat valeu, o link está aqui na descrição do vídeo